A Rádio Onda Sul FM, sediada em Carmo do Rio Claro, foi fundada inicialmente na frequência 92.7 em 1994, passando a sintonizar em mais de 70 cidades. Em nova frequência, sendo ela 100.7, em 1999, atingiu mais de 100 cidades do sul de Minas e passou a ser transmitida pela internet, onde em pouco tempo ganhou abrangência nos quatro cantos do mundo. Dia 17 de janeiro, a Rádio Onda Sul completará 19 anos. E para celebrar esta quase duas décadas, o departamento promocional preparou uma super promoção. Eu estou com a responsável pelo departamento, Ana Cláudia Rezende Navarro. Que promoção é essa, Ana Cláudia? Pois é, Fran, como você já tinha dito, é a promoção 19 anos Rádio Onda Sul, que quem ganha é o ouvinte. Vamos estar lançando a promoção amanhã, a uma hora, no Papo Legal, como de costume. E vai ser dois prêmios muito, muito legal. E, assim, que a galera está... Hoje a tecnologia está muito grande e tal, todo mundo querendo notebook, tablet. E nós vamos estar sorteando dois tablets. É da marca Gênesis, ele é Wi-Fi, ele é 3G. E, assim, tem muita configuração. É um tablet bastante completo. E não é só um ouvinte, vão ser dois ouvintes. Bom, e o sorteio acontece que dia? No dia do aniversário vai ter algo de diferente aí esse dia? Pois é, geralmente no dia do aniversário nós fazemos um aoê bem grande durante a programação da rádio. Tem muitos brindes, que é com o CD Sucesso da Onda, que a gente sempre sorteia, mas sempre sorteia nas sextas-feiras. Esse dia, na quinta que o aniversário vai cair, nós vamos estar sorteando o dia todo. E mais os dois tablets. É numa quinta-feira, dia 17, o sorteio. Bom, e como que será a entrega aí desses tablets? Se for pertinho aqui, o pessoal da Onda vai estar indo e conferindo, fotografando, registrando esse momento. E se for longe, vai estar entregando? Pois é, nós temos esses dois sistemas. Ou a rádio vai até a cidade, até o ganhador, para estar entregando o prêmio e tudo. Que eu não sei se vai ser o caso dessa promoção, porque são dois, né? Nós não temos como estar indo em duas cidades ao mesmo tempo. E vamos supor que saia para uma cidade só, aí acho que a possibilidade aumenta da Onda Sul estar indo entregar aí. Mas o ouvinte pode ficar tranquilo, porque se a Onda não for, nós mandaremos por correio, tudo certinho, pelo endereço do ganhador. E ele receberá em casa o grande prêmio. E constatando a viracidade das promoções da Rádio Onda Sul, o pessoal pode estar acessando o Fotolog. Sempre todas as promoções, todos os ganhadores lá postados por vocês, que vai lá e fazem a entrega. Pois é, além do ganhador gravar a chamadinha, né? Que é veiculada durante a programação da rádio. Ele pode entrar no site e ir no ícone Fotolog. E vai estar lá todos os ganhadores. Tem lá a ganhadora do salário mínimo, tem a ganhadora do kit churrasco. Enfim, todas as promoções que nós temos aqui na rádio, nós temos as fotos para os ouvintes conferirem, que é tudo verdadeiro mesmo, as promoções que são feitas aqui. Para participar do sorteio dos tablets Gênesis GT 7220, 7 polegadas, com suporte HDMI, duas câmeras acopladas, sistema Android, acelerador 3D, Wi-Fi, O ouvinte deve entrar em contato pelo telefone 3561 1010, falar com as atendentes ou acessar o site da Onda, www.ondasul.com.br, clicar no ícone Promoções, onde haverão outras promoções cadastradas. E esta promoção, que será lançada amanhã, sexta-feira, às 13 horas. Lembrando que o ouvinte pode participar de todas as promoções disponíveis.